Olha aí, esse aí é um outro acidente, o motociclista, ele foi passar, tinha uma carreta azul parada, a outra carreta estava passando, ele foi tentar passar entre as duas carretas ali, entre os dois caminhões e acabou sendo atropelado, né? Como é que está a investigação desse caso aí também, Divino? Doutora, vamos falar agora do acidente de trânsito que aconteceu ontem no Guanabara, um acidente envolvendo duas carretas e uma motocicleta. Como é que foi a dinâmica desse acidente? Ontem, por volta das 17 horas, a nossa equipe plantonista também foi acionada e nós fomos atender o acidente de trânsito no Jardim Guanabara. Um motociclista, que estava com uma garupa atrás, passou pela direita uma carreta que estava em movimento, possivelmente ele bateu na carreta que estava estacionado, caiu e ao cair a roda traseira do caminhão que estava transitando, passou por cima do mesmo, ocasionando a morte imediata. Ele estava com uma pessoa na garupa, essa pessoa, felizmente, ela sofreu apenas pequenos ferimentos, né? Sim, o que a gente vê nas imagens é que a pessoa que estava na garupa, ela é lançada, só que ela é lançada para perto da... longe do veículo do caminhão, então o caminhão não passou por ela e só teve ferimentos leves. Tudo indica que foi uma conduta, então, inadequada do motociclista, de quem estava pilotando a moto. Então, agora nós instauramos inquérito policial, vamos ouvir os caminhoneiros, ontem à noite nós já ouvimos os caminhoneiros, os caminhoneiros também fizeram bafômetro, tanto o caminhão que estava estacionado como o que estava trafegando, ambos tiveram zero, o caminhão parou e prestou socorro, enfim. Para a gente determinar e afirmar que realmente só a conduta do motociclista é que infligiu e causou a morte, nós vamos ter que analisar outros eventos e, portanto, nós estamos esperando o laudo de local de crime, estamos esperando o laudo cadavérico, vamos ouvir algumas testemunhas e, por final, é finalizar. Inclusive, esse laudo deve apontar, doutora, se o motociclista que morreu havia ingerido álcool ou não. Sim, nós fizemos essa solicitação para verificar se o motociclista que estava na condução e faleceu havia ingerido álcool. Se ficar comprovado, então, que a responsabilidade é do motociclista que morreu, que veio a óbito, nesses casos, o que acontece com o inquérito, hein, doutora? Na verdade, a gente conclui o inquérito, manda para o Poder Judiciário pedindo o arquivamento. Doutora Ana Cláudia Stoffel, da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino, obrigado, delegada, mas tudo ali indica, né, pelo menos olhando pela imagem, de que o motociclista não conseguiu passar, né, entre o caminhão que estava parado e o caminhão que estava trafegando. Ele acabou sendo, de certa forma, meio que prensado ali, desequilibrou e acabou aí, infelizmente, caindo. E ao girar, o caminhão passou em cima dele. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação.